Então diga a você, se quer que fale com respeito, distância e com precaução Então diga a você, se de uma vez não pensamos e saímos de tudo Pagar pra ver qual é a consequência, se demorar eu perco a paciência Agora não tem saída, porque é uma noite comigo, é só uma chance na vida Ao que chama de vida, você tem que me preocupar Não demora pra beijar Ao que chama de vida E já, e já, e já te vas Se acosta e te vas baby E já, e já, e já te vas Ao que chama de vida, um ratito mais E já, e já, antes que saiba o sol Mas a escuridão me dá uma luna Te sientes pelas e não sou eu E eu sem ti sou Camilo, sem a baluna Não me pido que ele venda E não me reuso, mira onde estou matido E eu te dou permiso, usame se te quedo outro ratito comigo Tu me seduce e te sinto, sabe que hace tiempo, tu me gustas tanto Fanática de que navegue em teu cuerpo Que pra mim se um templo, eu não sou um santo Baby, para o que érte? Você tem que me provar Não demora pra beijar Você tem que me provar E já, e já, e já que vai Você me acha em papele Vai a gritar em meu nome Vai mais que frontera Como rebotam na discuola Booty, sobooty, sofecas Parvel, tuyo é de verdad Por isso estou buscando uma relação Eu sou a prata Aunque seja um rato e irá Você tem que me provar Não demora pra beijar Aunque seja um rapido e irá E já, e já, e já, e já te vas E já, e já, e já te vas E já, e já, e já, e já te vas Báilalo, báilalo, báilalo E já, e já, e já te vas E já, e já, e já te vas E já, 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 e já Obrigado.